Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova a criação da Força Espacial. Você está se informando pela TV Coyote, clique em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado e ative o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos do canal. Bom, gente, nessa semana a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o orçamento militar para o ano de 2020. Foram aprovados 738 bilhões de dólares em recursos, quase o equivalente a 3 trilhões de reais. Esse orçamento veio junto com a decisão de se criar uma Força Espacial. Essa aprovação se deu com uma larga vantagem, 377 votos a favor, 48 contra. É bom a gente lembrar que esse orçamento e a questão de criar Força Espacial foram criados pelo Donald Trump, ou seja, a Câmara, uma casa democrata, aprovou com larga vantagem. A tendência é que no Senado, que tem maioria republicana, a vantagem seja ainda maior. Já vai para o Senado agora e a tendência é que em pouquíssimo tempo você tenha aprovação desse orçamento, até porque o ano de 2020 está se aproximando. É um dos orçamentos militares mais altos que os Estados Unidos já tiveram. Essa Força Espacial, para quem não sabe do que se trata, ela seria um ramo militar dedicado à questão do espaço. Os Estados Unidos tem hoje cinco ramos das Forças Armadas. O Exército, a Marinha, as Forças Aéreas, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Guarda Costeira. Seria integrada agora a Força Espacial. Bom, o Trump bate nessa tecla de forma frequente desde o período eleitoral, falando sobre como é importante se criar uma Força Espacial, se fala sobre o risco de uma guerra cósmica. Por mais que falar em guerra cósmica ou falar de um exército do espaço possa parecer algo um pouco maluco, é algo que tem bastante cabimento e que está em sintonia com o que vem fazendo as maiores potências militares do mundo. Um dos argumentos do próprio governo dos Estados Unidos para isso é que a China e a Rússia estariam aí preparando para atacar alvos americanos no espaço em caso de um possível conflito. A China já chegou a utilizar um míssel balístico para destruir um antigo satélite meteorológico. Tem aquela questão do lixo espacial, que tem milhares de satélites abandonados no espaço e que isso vai criando uma obstrução cada vez maior, mas o governo americano, o governo estadunidense, vê isso como uma possível iniciativa de treinamento ou um possível teste para que seja realizado um ataque nesse sentido. Isso não é à toa, tem um sentido técnico muito grande. Toda operação de drones, operação de sistemas de GPS, de sistemas de comunicação, sistemas de previsão do tempo, de controle climático, tudo isso depende da existência de satélites. E todas essas atividades, elas são hoje praticamente a essência das operações militares em todo o mundo. Você não tem hoje praticamente um conflito em que você não tem a presença de drones, em que você não tem aí sistemas de geolocalização, em que você não tem uma comunicação baseada nos sinais de satélites. Uma forma de você vencer uma guerra é você destruir estes satélites. Os Estados Unidos, eles são membros do Tratado do Espaço Exterior. É um tratado assinado por várias nações do mundo em 1967. E esse tratado, ele proíbe o estacionamento de armas de destruição em massa no espaço e ele permite que os corpos celestes, inclusive a Lua, sejam utilizados unicamente para fins pacíficos. Só que esse tratado, ele não determina absolutamente nada a respeito do estacionamento de armas, que não são de destruição em massa no espaço, e a respeito de iniciativas de defesa de satélites e tudo mais. Então, essa criação, ela de nenhuma forma, podemos dizer, cria algum atrito ou de nenhuma forma é vista como algo errado por parte de outros governos. Bom, esse tema veio à tona muito pelo Trump, ele repete o discurso de que os Estados Unidos estão sempre na frente, estão sempre na liderança, neste caso estamos atrás, a China já tem força espacial há muito tempo, algo equivalente, a Rússia tem desde 2015 e a gente precisa se manter sempre à frente. Mas esse quesito, essa discussão toda dessa questão vem desde a Guerra Fria, é um debate muito presente desde aquele momento. Não foi à toa que foi assinado um tratado do espaço exterior em 67 que trata a respeito dessas questões todas. Foi prevendo a escalada desse debate. Essas forças espaciais que estão na beira de serem criadas, a gente está falando de uma aprovação, repito, do Senado daqui a pouco para começar a funcionar já no ano de 2020, não é algo de outro planeta, bom, não é algo de outro planeta foi sacanagem, mas não é algo de outro lugar. Ela vai se tornar uma força com direito próprio, com o próprio chefe de Estado maior e vai ter, inclusive, vai estar sobre comando de um subsecretário do espaço. Mas ela ainda assim vai ser de início subordinada à Força Aérea. Como eu falei, a gente tem hoje os cinco ramos militares, entre o sexto, tem a Força Aérea e tem também a Marinha, o Corpo de Fusileiros Navais, a Guarda Costeira e o Exército. O Corpo de Fusileiros Navais, por exemplo, ele está mais ou menos sobre a tutela da Marinha. Então existe um pouco dessa mistura. A ideia é que de início esteja sobre a tutela das Forças Aéreas e que, com o tempo, essa Força Espacial, ela passe a ser totalmente independente, inclusive, da Força Aérea. A ideia, gente, em tópicos, proteger os satélites estadunidenses de um ataque físico por colisão com outro objeto ou atingido por um míssel, proteger os satélites de qualquer tipo de pirataria de adversários e também o desenvolvimento de capacidades ofensivas no espaço. foco na proteção, também já se embasando para um possível ataque em eventual conflito. Bom, a gente viu muita coisa mudando nos últimos anos já, principalmente com a questão dos drones, que mudaram completamente as operações militares. Se compara uma guerra nos anos 60, obviamente não tem qualquer tipo de relação com uma guerra hoje em dia. E a tendência é, sim, que a questão fique cada vez mais centrada no ataque à questão da comunicação, no ataque à questão da tecnologia, no ataque à questão dos dados. E tudo isso, repito, depende de satélites. Isso não é uma particularidade. Os Estados Unidos estão entrando tarde nisso. Não estou nem defendendo o Trump. Estou dizendo que era uma tendência já, não à toa, alta aprovação, inclusive por parte de partidários do Partido Democrata. Provavelmente uma hora veremos isso no Brasil também. A gente tem uma atuação, a gente tem um satélite militar, a gente tem pouca coisa nesse sentido. A tendência é que com o tempo a gente veja isso se aproximando e a gente tem a nossa quarta força, né? A gente tem exército, marinha e aeronáutica. Não é nada de outro mundo, né? De novo, quase solteu esse planeta, tá, gente? Um abraço e até a próxima.